Música de Abertura Olá, amigos lindos! Aqui da ItaminhaKeyou Estamos de volta com Gameplay de Final Fantasy VII Perdida na caverna do Shigui... Esse guerreiro atravessou a sua coverna sozinho Fretando os atacantes um após o outro Vovô, esse guerreiro... Oh, estamos quase lá Não, acho que temos mais uma tela antes do coisa Vai, fio! Não, não temos tela nenhuma, a gente está lascado mesmo Muito lascado Ai Deixa eu dar uma arrumada aqui no inventário Ai, que loucura Que loucura Eu estou com medinho Eu não quero voltar tudo O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vovô, é ele? Após a morte, o fantasma de G Como ar estagnado Não pode ser Eu não sei o que comentar com vocês Chegou assim, começou Gameplay Uma bagunça, uma zona Começando a batalha, uma loucura Lava 29 5 mil Fá contra poder sagrado Que raios é o poder sagrado? Poder sagrado Será que tem um item chamado poder sagrado? Não Tem que curar, cura, 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 socorro Maravilha 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 Não, não funcionou Eu aqui super focada e concentrada Já no início do vídeo É muita adrenalina Por que? Sabe por que? Por que não dei save point nessa jorça desde o momento que eu entrei aqui? Sim, um save point E eu morrendo Estamos todos rascados Não Fica de boa É um piróxido Quem que ativou o Andy Brake? Tô no nome de todo, tá bom Continua na core E os maçudinhos Não era pra fazer mesmo Era pra fazer cara de risco Assim Não adianta a jorça nenhuma Vai que bom Isso vai demorar Meu Deus, como eu vou matar essa jorça? Ai calma, deixa eu pensar Não rouba meu MP, cara Rouba meu MP, mano Não vai tirar muito dele não Na verdade não vai tirar nada É, coisa que não adianta É, coisa que não adianta Tem um poder das chamas aqui Nossa, que item mais muito Ai, caixa Ai, caixa Calma Minha distribuição eu não consigo me concentrar Engraçado O pessoal já tá mole de novo Vou ter que usar o limit break do Não, é de pra Deixa eu tomar no rápido O pessoal já tá mole de novo O pessoal já tá mole de novo Agora vai Agora vai Agora vai Não vai Se não ser porrada ele vai Cadê o fogo do inferno Oh, é? É 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 Obrigado, Clólia, por sua causa Nós sobrevivemos É É É É É É É Agora eu sei que não foi um erro de trazer aqui Vamos Tenho algo que quero te mostrar bem por aqui Matéria Pega matéria Pega matéria Pega matéria Pega matéria Gravit Gravit A chanta é nossa, por que não carrega? Eu vejo só a perninha do clube pra falar Este é É É O guerreiro que lutou contra o Gê Ele os impediu de darem sequer um passo em Cosmo Canyon Mas ele nunca foi capaz de retornar à cidade Olhe Nanaki Olhe para seu pai, para o guerreiro seto Tô 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 L E É muito triste, cara, a história do L3. Aquele... aquele Sato. Sato continuou a luta com a tribo de Aki. Para proteger este cânion. Mesmo depois que as flechas venenosas do Sinti transformaram seu corpo em pedra. Mesmo depois que todos correram, Sato continuou a nos proteger. E ele continua nos protegendo até hoje. Até hoje. Você pensa que seu pai era um covarde e tinha fugido. Mas ele sozinho arriscou sua vida para proteger Cosmo Kenyan. Este é seu pai, Sato. Aquele? É Sato? A mamãe sabia? Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ela sabia. Os dois fizeram me prometer que manteria esta caverna fechada. Eles me pediram para selar esta caverna e jamais dizer nada. Eles disseram que deveríamos esquecer desta caverna. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Você se importaria de nos deixar a sua... sócia? Nanaki, eu quero que você continue sua jornada com o Claude e os outros. Vovô? Escute, Nanaki. Claude diz que eles estão... Que... Claude diz que eles estão tentando salvar o planeta. Honestamente, eu não acho que isso possa ser feito. Mesmo se eles conseguirem parar cada reator do planeta, isso apenas adiaria o inevitável. Mesmo que aquele que eles detenham o Sephraut, tudo perecerá. Mas Nanaki, ultimamente, estive pensando. Pensando se há alguma coisa que nos poderíamos fazer. Como parte do planeta. Alguma coisa para ajudar um planeta que já está sofrendo. Não importa o que aconteça. Não é importante tentar. Estou eu querendo ir contra o destino? Estou velho demais para fazer qualquer coisa a respeito. Este ano, eu faço 130... Ho, ho, ho. 130 só ho, ho. Nossa, é muito ho, 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 cara. As piadas sem graça. Ho, ho, ho. Por isso, Nanaki, você deve ir com eles. Por minha causa. Morrou? Eu queria te mostrar o seu verdadeiro pai antes de você partir. Estou feliz por você ter voltado enquanto eu ainda estou vivo para mostrá-lo. Vovô, não fale desse jeito. Vovô, não fale desse jeito. Eu não quero pensar na vida sem você. Ho, ho, ho. Bem, eu tive uma longa vida. Vovô, você deve viver. Eu verei isso. Eu verei o que vai acontecer com o planeta e voltarei aqui para lhe contar. Do Nork. Eu sou Nanaki de Cosmo Canyon, o filho do guerreiro Ceto. Eu voltarei como um verdadeiro guerreiro em honra desse nome. Então, por favor, vovô. Essas gotas, elas não eram verdes. Eu lembro que eram gotinhas brancas, certo? Papai? É nesse momento do vídeo que eu começo a adquirir um pequeno resfriado. Olha o meu chocomo. Ficou muito bonitinho. Tô melhor. Tô bem. Tô legal. Não sei se ele não tá ajudando. O bug... O bug está pronto. Podemos ir agora. É que a voz do Bart, na história do Bart, a voz do Bart não ajuda. Devemos ir? Assim que é o Red... Assim que é o Red 13. É assim que deve ser. Ele nos ajudou por sorte. Ótimo. Temos 13.586 rios. Ótimo. Vamos gastar com matérias. É, sim. Simbara. Simbara. Simbara é muito bom. Pegando o segundo personagem favorito. Eu aproveito e quando a gente chegar lá Vamos Vou contar um fato curioso Da Yuu Deveria fazer um vídeo com fatos curiosos Engraçados ou interessantes da Yuu Me desculpe Parece que eu me acostumei a ser preguiçoso Percebi, cara Bem, então vocês comprem O HP Plus e o MP Plus Se vocês tiverem dinheiro Se vocês forem pobre, então ensinem eu, né Fica meio difícil Nossa, agora lembrando Lembrando mesmo Aquela parte muito legal Mas incrivelmente cansativa Ai, eu odeio andar a pé Espere por mim, também vou Solte por favor Cuide de Nanaki O que aconteceu? Acho que eu amadureci um pouco Foi isso que aconteceu Tá bom então, né Volte sempre que precisarem dos meus conhecimentos Tá bom Tchau, vovô Ok, voltando pro mapa Buuuu Cara, esse bug é mais estranho que eu já vi Bugis não tem Coisas atrás Isso são coisas Esqueci de entrar em algum lugar Calma, venham Vixi, vixi Calma Lembrei de um lugar no mapa Siga meus bons O que eu tava me referindo é que Aqui, ó Calma Deixa eu me achar Aqui atrás dessa montainha É Gongaga E aqui tem essa casinha Desse cara Ai, fuck it Sem falar que tem muitas outras coisas que a gente pode passar a explorar A próxima cidade é Nibelheim É a cidade natal do Kold Cidade natal da Tifa E é aquele lugar onde aconteceu todas as tretas Muito loucas Este é Nibelheim E nós temos que ir pra lá Só que com esse bug Podemos ir para muitos lugares Passar por cima de areinhas A gente vai poder De aguinha A gente vai poder Pegar o avião O avião, não, o navio E ir com bug Pra outro continente Sem contar que a gente vai poder voltar Pra outro continente A gente não tava podendo Encosta só o caso Se vocês não se lembrem Não tem ninguém aqui Vamos voltar depois Ah, fuck Ok Ok Ó, quer ver Dá pra poupar muito tempo, cara Dá pra fazer muita coisa Então, é... Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Os lugares bons Pra vocês explorarem no mapa Ó Rapidinho Pra costa do sol Vocês só não vão poder usar o bug Pra... Ir pra calme Não é disso? Vocês puderam entrar Deixa eu ver Tinha alguma coisa em Cosmo Deus Sol Que eu costa Deus Sol Nossa Cosmo Deus Sol Eu juntei uma Com uma coisa linda Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu deixei de comprar aqui Eu gostaria de encontrar uma garota Às vezes um branco Pra me divertir Nossa, senti o desespero do cara Que legal Eu nunca tinha reparado Nesse prazer Que tal algum soft Para a lembrança Dessa viagem maravilhosa? Como lembrança? É... Especialmente feito em Cosmo Deus Sol Surpreendimento Cara Memórias minhas de Cosmo Deus Sol Em Chris Scully São muito boas Ai, ai Vocês já jogaram Chris Scully É muito legal Joguem Chris Scully É a história do Zack Pensando em embarcar Candestinamente? Claro Custa 100 mil Para Juno Pague e eu vou ter Uma boa conversa com o capitão Que faremos pagar Vamos pagar Por que não? Why not? Ah, eu disse que quando a gente chegasse a Nibelheim Eu falaria fatos curiosos sobre ele Não vamos vir para a Nibelheim neste vídeo, tá? Vou mostrar locais interessantes No mapa Eu acho que a gente não vai para a Nibelheim Se a gente fosse para a Nibelheim O que faríamos? E eu esperando chegar A portarmos Portarmos Descarregarmos Whatever Nossa, ainda está tocando a fanfarra O bagulho está louco aqui Espera aí Deixa eu ver Ae Eu sei onde ficam as portas Ver um pouquinho Os itens que eu posso comprar Que o dinheiro me permite Deu muita coisa Eu sei que o melhor seria A gente comprar alguma coisa Mais para frente Mas o que me interessa São matérias Não querem parecer a Yuff Mas expressando a Yuff O que me interessa São matérias, mano Eu quero ver Se eu já comprei Todas as matérias Necessárias Barulho é esse? Barulho estranho É eu, hein? Tem um lugar Onde a gente foi Que estava o pessoal Dos Turks Jogando Agora eles não vão instalar Aqui é um hotel Vou sem bar Nossa Que bullying Não tem Não tem mais Será que dá para entrar aqui? Vou entrar O que tem aqui mesmo? Eu não lembro Não pode passar Não pode passar Com o que tem que fazer com o Yotsaragi E com o Yotsaragi Eu estava começando Eu estava começando a ficar preocupado Como vê Nossas vendas foram bem mal hoje Estava quase puxando os clientes para dentro da loja Como vocês perceberam E agora é o que tem que fazer com o Yotsaragi Eita, que ouve Eeeh, Winn A corredor A corredorzinha do mal Aqui Toda vez que eu passo aqui Tem um barulho diferente Ei, você Nossas armas são as melhores Quero que são menos Quero que são menos, hein Depois equipa o Barret Pena que não tem aquela opção Você quer já equipar os seus Membros? Sim Parece que está acontecendo alguma coisa lá fora Se eu não se vejo Para querer saber Ou querer ver Não vi Ah Fala comigo, moço Desculpe, mas A gente está se reservado hoje Nossa, moço Eu só estou andando Precisa me enxotar da sua Do seu estabelecimento Você não sabe o nome Você faz estabelecimento Sabe o que é? Estabelecimento Ah, tem um coisa Lembrei Agora é para lembrar onde que é Tinha um gatinho Um andar que a gente sabe Que é um corredor cheio de gatinhos Não é esse daqui não Aqueles gatinhos Eles Tem que ir gatinhos É mais bonitinho E aparece em itens Aqui em cima Aqui, ó Ah, não Ah Não teve gatinhos ainda Filhotinhos Tudo bem Para o próximo ponto É Fora daqui Então Vamos sair de junho Enfim Fora de junho E como eu disse A gente já está com um bug Parece tudo Menos um bug Cara Se parece um bug Não parece um bug Os bug na tela Ah, fuck Ufa E o desvendando Os mistérios Do mundo De Final Fantasy Você já batalhou 191 vezes Droga Tinha um código Alguma coisa Tipo Se você Se o número de batalhas Fosse Par Ou de números repetidos Ou alguma coisa assim Você ganhava um item Tava no baú Daquela casa Que a gente encontrou Deixa eu ser atacada Para aquilo Virar um número par Ah, é A gente vai para Vamos para Forte Condor Uma grande matéria Precisa de matérias De nível alto Eu disse Quando você tem um número par De batalhas Alguma coisa acontece Eu te dou uma dica Inútil Mas tudo bem Aí você me pergunta E por que a gente vai para Forte Condor Agora Porque Vocês Se esqueceram? Precisamos Sempre estar Próximos A Forte Forte Condor Para ajudá-lo Sempre que for preciso Com as batalhas Com o dinheiro Para evitar Que nada aconteça Com o Condor Então a gente vai Para o Forte Condor Defender O Condor É isso aí É nóis E dormir de graça Porque dormir de graça É divino Pena que esse lugar Aqui não pa muito Também não gasta Muita cura Não gasta Muita poste Não gasta Muita nada Vamos lá Aqui Calma 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 Deixa eu falar com essa senhora Aqui Ó São vocês caras Como vão as coisas Ah vão bem Em você Por em cima Espera Calma Isso Esse aqui daqui É muito agradável Vamos Hora de descanso Descansa Vamos descansar Uh Uh Mano que sono Até eu Tô com sono Desculpa Vou se agirando o vídeo inteiro Que horror Você nem quer ação Jesus Dá pra ver? Não Não dá É uma e vinte e sete da manhã E eu aqui Gravando game e play Gente Sempre me pergunto Que diabos É isso Uma pedra É um rato Aí é um rato Aí da outra vez Que eu viro aqui Vai ter Ratinhos Como vai As tropas As tropas da Shinra Atacaram Um Atacaram Um Desde que você esteve aqui Então Estamos Com pouco dinheiro Agora temos Quinze mil Jules Essa hora é perfeita Eles estão Perto É Perto do canto Se preparem Aqui Prepare Agora o dinheiro Então Agora a gente vai Batalhar de novo Com as Shinra Lembra aquela Batalha do Forte Condor Que a gente já fez Vamos fazer tudo de novo Pode ser que ela seja Um pouquinho mais difícil Um pouquinho com mais bichos Mas Vamos Vamos batalhar De novo Só que Eu vou cortar ela do vídeo Porque é basicamente A mesma coisa que a gente vai fazer Então O que importa é Vocês Sempre que tiver um tempinho De uma cidade pra outra Vim aqui Pra vocês Poderem fazer Isso Pra vocês Explorarem Vocês uparem Pra vocês salvarem Forte Condor Sempre se preocupar Com Forte Condor Vai por mim Se preocupem Com Forte Condor E Pensando Aqui Saímos de Cosmo Canyon Fomos pra casinha Perto de Gongaga Voltamos para Cosmo Tadeu Sol Pra Juno Compramos todos os itens Que precisávamos Em Juno Entramos na Caverninha Perto de Juno Perto do Do Riozinho E agora estamos No Forte Condor Assim que terminarmos Terminei o Forte Condor E nós vamos continuar Dando um passeio Em Golden Souser O vídeo vai ser Isso Uma explorada Pelo mundo Então A Batalha Tchau 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 Tchau